Opa, que borraste, não? É o cucaracha Aí já é boa E já é um abuso Pois é Já estamos a passar a linha Agora é tirar toda a fotografia que está a nós Aí, olha, tu viste todo o Nathan? É, mas temos de fazer tudo Opa! É que se... Tem aí uma praia italiana Olha lá a vila Vé lá atrás Como dá para ver, tem ali uma bandeira de Portugal Olha lá Tem ali umas italianas Olha! Vou tocar na coisa... Olha! Mas vou tocar na... Estar a italiana! Agora vamos embora Só em Portugal é que não há visto É assim a noite toda E pronto, aqui já são os quartos outra vez Está lá abaixo Para um lagarto, um quarto das... das garras É aí Não, dá pra fazer 2, 2, 3... Olha lá Vá lá! Pruco! Vá lá van das ca...? Não está vendo os amigos? Despacha-te, miona lá, na chave! Elas viram-nos! Ei! Não, acho que isso é outra coisa, Luís! Nosso quarto! Oh, cheira bem! Epa! Oi! Bandeira vermelha, mas o mar está super calmo. Cá deve ser diferente. Ali é uma espécie de discoteca ao ar livre. Filma aí! Filma aí! Filma aí! Vem cá! Filma aí! Bem-vindos à minha praia! Se quiseres, podes! Olha para a salada do caralho da tua praia! Fira a copa! É a solução e aparecia os olhos de filha! Oeste! E nao cima é o... Esse é o meu medo! Tu és por isso, é claro! Isto nao cima é o de antes das provas! Olha! Tomás! Rápido! Limas, bebos! Já piraram! Azar! A gente vai atrás de ela! Ai, não! O que é que vais fazer? Vamos... Uma coisa! Vamos pedir para tirar fotografia com elas! Pode ser! Tomás! Vamos pedir para tirar uma fotografia com elas! Vamos! Vamos! Tomás! Vamos pedir para tirar uma fotografia com elas! Vamos pedir para tirar uma fotografia com elas! Olha! Vamos lá! Tu falas! Tu falas! Boa! Nós tiramos! Não! Não é com estas! Com as ganhas estou a tomar bem! Anda a ver! Vamos, Dio! Sofia! Olha aí! Bora! Pedimos ou não? Caralhos! Ora bem! Estamos perante a urbanização dos caralhos! Ei! O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? A urbanização lá com os caralhos! Olha! Ali! Há aqui! Há aqui em reparigas! Há aqui em reparigas! Estão com os rapazes! Oh! Está a pintar! Olha! As reparigas eram aqui! Pá! Posso tirar uma fotografia? Olha! Vou lá para aí! Olha! Para tirar a fotografia! Não! Não! Depois do bate! Está bem! Está bem! Está bem! Sim! Não! Eu quero estas fotos assim! Que caralho! Tem que me dar o vosso e-mail depois! Vai ser grande papo americano, filho! 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 Vai ser grande papo americano, filho!